Amigos da Rádio Chapecó TV, estamos na FCD e neste momento nós vamos conversar com a Neuza Fátima Zufo, ela que faz parte da equipe técnica da FCD, falar um pouquinho do trabalho da FCD, dos artesanatos e do que a equipe faz nas tardes, durante todo o dia aqui na FCD, Neuza. Boa tarde a todos. A FCD atua no município de Chapecó desde o ano de 81 e nós trabalhamos para a pessoa com deficiência se desenvolver, ter habilidades dentro da limitação de cada um, a gente respeita e estimula ela para viver em sociedade, para viver no convívio social. E as atividades aqui da FCD de segunda a sexta, todos os dias tem atividade e na terça, como vocês podem estar vendo hoje, tem a oficina do artesanato, artesanato em madeira, que as próprias pessoas com deficiência é que realizam esse trabalho com a estrutura da Helenice, que ela é uma colaboradora voluntária da FCD e também temos a oficina de costura, que algumas pessoas costuram. Os que não têm condições de costurar vêm para a pintura e isso é muito gratificante para nós, porque a gente vê cada dia que passa o desenvolvimento das pessoas com deficiência na área do artesanato. E artesanato é inclusão, artesanato é a cidadania e a FCD se preocupa nesse aspecto com as pessoas com deficiência. Bom, nós temos então a área da costura, artesanato, temos também informática, esporte, tem de tudo um pouco na FCD, né? Sim, é o que a gente tem a possibilidade de oferecer para eles agora com a nossa estrutura é isso, né? As aulas de informática, tem reforço escolar com a parceria com o Paulo Freire, que é a sala de educação especial, né? A gente tem uma parceria com eles e os artesanatos e a informática e os esportes. O esporte o pessoal vai participar nas atividades do município, o município faz as atividades, treinam eles e eles vão participar apoiando a atividade do município. Bom, atualmente hoje, uma média de quantas pessoas participam da FCD, de quantos alunos participam das aulas, frequentam diariamente a FCD, né? Nós temos em torno de 100 pessoas que participam, mas não durante o mês, né? Nós temos 90 pessoas já cadastradas, com cadastro de serem atualizados, mas a gente não tem todos os cadastros ainda regularizados. A gente, assim, o nosso pessoal é assim, alguns vêm todos os dias, alguns vêm uma vez por semana, alguns vêm só no terceiro domingo do mês que a gente faz um encontro com as famílias e a gente trabalha essa questão também com eles no terceiro domingo do mês. Então, assim, o nosso público é bem variável, não tem sempre as mesmas pessoas. É como eu disse, algumas pessoas vêm todo dia. Se elas não estão no mercado de trabalho, se elas não estão na escola e não querem ficar em suas casas, elas vêm para a FCD porque aqui ela tem atividade e convívio. Convívio com as outras pessoas com deficiência que elas aprendem entre elas. A convivência é muito importante para as pessoas com deficiência. O importante também destacarmos que a FCD também necessita e se utiliza também de doações, né? Sim, nós sobrevivemos praticamente de doações e temos algum convênio esse ano. A gente tem dois convênios com a Prefeitura que a gente conseguiu firmar agora esse ano. Um da Secretaria de Assistência Social, que a gente tem um programa lá no Conselho de Assistência Social escrito e daí por isso a gente recebe verba para desenvolver as atividades. E também um convênio com a Secretaria de Esportes, que é por causa dessa questão. O nosso pessoal tem a parceria com o município de ele realizar os paradesportos, né? Então a gente tem esse convênio para manter as atividades da sede. E quem deseja participar, quem deseja contribuir com a FCD, como fazer? Nós temos uma conta bancária que a gente pode, que essa pessoa pode vir até a FCD, conhecer nosso trabalho e também pode telefonar para o nosso telefone aqui da sede, que é 3331-3481 e a gente repassa o número da conta, a gente conversa com a pessoa o que ela quer doar. Se ela quer doar dinheiro, geralmente a gente repassa a conta para eles fazerem um depósito na conta bancária que fica registrada a doação e contabilmente é legal. E se a pessoa quiser doar alimentos, roupa, alguma coisa, ela vem direto para aqui na sede da FCD e conhece as pessoas que participam. Ok, então. Conversamos com a Neuza Fátima Zufa, ela que é integrante da parte técnica da FCD. Com imagens de Leonardo Vassoleri, reportagens de Jorge Roberto, Rádio Chapecó TV, time líder de fato.